Esses dias atrás eu postei um vídeo da série com os piores cantores do Ídolos e sempre que rola esse vídeo, vocês me pedem pra fazer um falando que fim levaram os jurados do programa. Então hoje vamos descobrir por onde ele se esconda, então já vai deixando seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui. Combinado? Então bora pro vídeo! O Thomas Hot já tinha uma longa carreira na música com composições famosas em parceria com dezenas de artistas como Elis Regina e Roupa Nova. Na TV ele foi conhecido como um jurado exigente e objetivo lá no Ídolos mas que também era gente boa e apaziguava muita treta no programa. Pra vida, eu acho que você podia plantar um pouco de amor no teu coração, cara. Você chegou aqui batendo, você não vai lugar nenhum batendo nas pessoas, cara. O Thomas era craque também em comentários capciosos e criativos que confundiu os candidatos. Eu não gostei de nada do que eu ouvi antes de você. Gostei muito de você, meu voto é sim. Com o fim do Ídolos, Thomas recebeu uma proposta pra ser jurado em outro programa, o Astros, e na sequência no Qual é o Seu Talento? Ainda na SBT, integrou a bancada do Esse Artista Sou Eu, que acabou sendo um fracasso na audiência. Fora da SBT, ele seguiu fazendo composições e trabalhando como produtor musical. Em 2019, ele foi recontratado pela SBT pra trabalhar nos bastidores ali como diretor musical das novelas da emissora. Atualmente, com 70 anos, Thomas tem um projeto chamado Ouro Velho, um repertório com mais de 50 músicas que ele compôs, misturando sucessos dos anos 80 e canções inéditas. Arnaldo Sacomane sempre foi considerado um gênio da música, compôs dezenas de músicas de sucesso e produziu discos de artistas do calibre de Tim Maia, Rita Lee e os Mutantes. O Ídolos tava sempre de mau humor e era tido como um dos maiores carrascos da bancada e isso quase sempre despertava a ira dos candidatos. Com o fim do Ídolos lá em 2007, Sacomane também foi jurado no Astros e depois no Qual é o Seu Talento. Durante muitos anos, Sacomane foi também jurado num programa do Ratinho. Muito bem, Arnaldo Sacomane! Pior impossível! Um abraço, Thiago! Um abraço! O Arnaldo é terrível, cara! O Arnaldo é terrível! Eu não queria ser jogado com o Arnaldo! Ele acaba com a gente! Tá louco! Sacomane seguiu com o tratado do SBT sendo responsável pela trilha sonora das novelas infantis como Carrossel, Tiquititas e Carinha de Anjo e muitas outras. E inclusive várias músicas da Larissa Manoela foram compostas por ele. Sacomane sofria de insuficiência renal e diabetes e infelizmente faleceu em 2020 aos 71 anos. O Miranda gera um nome muito conhecido e cultuado na cena do rock nacional. Além de músico, ele atuou como produtor e lançou várias bandas que se tornaram gigantes como Skank, o Rapa, Raimundos e muitas outras. Como jurado no Ídolos, era do tipo sincerão, mas adorava uma zoeira e brincava até com ele mesmo. Nem acredita que eu tô de frente pro Quarteto Fantástico. Eu sou coisa! Com o término do Ídolos, ele seguiu o mesmo caminho dos seus colegas sendo jurados em outros programas do SBT até sair da emissora e fechar contrato com a RedeTV. Mas isso aí não importa nada! O que importa é que esse cabra tava esculhambando com a música do meu amigo Luiz Caldas, velho! Em 2017, Miranda retorna ao SBT pra participar de um quadro dentro do Domingo Legal. Infelizmente, ele faleceu em 2018, aos 56 anos, depois de sofrer um mal súbito em casa. Cíntia Zamorano, mais conhecida como Cis, fez carreira internacional na música eletrônica, lançando diversos discos em parceria com nomes como Gilberto Gil e Zé Cabaleiro. No Ídolos, a Cíntia ficou conhecida como a jurada mais relax, né? A que sempre pegava leve com os candidatos. Depois do programa, a Cis também seguiu sendo jurada de vários outros talent shows na TV. Com o fim do contrato com o SBT, Cis se afastou totalmente da televisão. Atualmente, aos 47 anos, a Cis vive em Portugal, é cantora numa banda chamada Reboleira e também trabalha como produtora musical. Depois de duas temporadas no SBT, todo o formato do programa Ídolos foi comprado pela Record, mudando todo o time de jurados. A gente agora vai descobrir por onde andam esses jurados, mas aproveita que você já tá curtindo o vídeo até aqui, inscreva-se nesse canal, dá essa moral pra gente, vai, escreve aí, é rapidinho. E eu tenho certeza, eu vou fazer de tudo pra não decepcionar vocês se você se inscrever agora, combinado? Então se inscreve aí. Bom, como eu falei, a partir de 2008, o Ídolos passou a ser na Record, com um novo cenário, novos apresentadores e outros jurados. E um deles era o debochado Calainho. Eu amo você. Beleza. Moço, senta, por favor. Moço, senta. Que mal. Que bicho era esse? A cigarra. Formado em comunicação, Calainho trabalhou em grandes agências de publicidade e também no marketing da Brahma e da Sony Music. Mesmo enquanto era jurado no Ídolos, ele atuava como empresário, sendo dono de uma hold de entretenimento. Depois do programa, ele lançou uma autobiografia, aumentou o número de empresas em que é sócio e atualmente apresenta o podcast Liderança e Inovação na Jovem Pan. O propósito é sempre esse, inspirar, inspirar boas práticas, inspirar disrupção, inspirar a que as pessoas pensem além, muito além. Esse é o propósito do nosso Liderança e Inovação. E é claro que tínhamos que falar dele, um dos virados mais casca-grossa do Ídolos, Marco Camargo. Duro nas palavras, o Marcão não perdoava ninguém e até hoje é lembrado pelos seus célebres e ácidos comentários. Vou fazer uma pergunta tradicionalíssima, cara. Quem te deu força pra vir? Patrada era com ele mesmo. Prometo não decepcionar em São Paulo, hein? Eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo. Porque você não vai. Além do Ídolos, Marco Camargo ficou conhecido por ter produzido grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Sandy, Roberto Carlos e muitos outros, com direito a dois Grammys de melhor produtor. Depois do Ídolo, ele renovou o contrato com a Record e apresentou um programa chamado Entrevista Record Música. Na época, ele chegou a trabalhar também como diretor musical na Record. Atualmente, com 62 anos, Marco Camargo segue afastado da TV, lançou um livro sobre como se tornar um ídolo e trabalha como produtor musical e fazendo palestras em empresas e eventos. Bem diferente do Marco, tínhamos a doce e sutil Paula Lima, que tinha, assim, uma certa dificuldade em falar não para os candidatos. Não, isso quer dizer que você é um querido. A ladeira. Fofo. Simpático. Depois de sair do Ídolos, Paula Lima voltou a investir mais na sua carreira de cantora, lançando o disco Samba Chique. Quero ver você no baile Pelo jeito você vê Em meio a shows e musicais, em 2013, Paula Lima foi contratada pela Globo para comentar o Carnaval na TV. Que o Carnaval, na verdade, é um sonho que se transforma em realidade. Então, acho que eu tenho um pouco disso, assim, no meu coração, né? Atualmente, com 51 anos, Paula Lima é diretora da UBC, Associação de Gestão Coletiva de Direitos Autorais, é cofundadora da IVNFT e segue firme na carreira de cantora, fazendo shows pelo Brasil afora. Mas e você? Curtiu saber por onde andam toda essa galera, os jurados do Ídolos? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo também, eu peço que você inscreva-se no canal, deixa o gostei e compartilha, manda esse vídeo pra frente. E aproveitando, eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos sobre esse programa maravilhoso Ídolos, que faz muita falta na TV. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso aqui. E foi! Valeu!